Cartas Precatórias de Ordem Art. 937. Para a correta distribuição das cartas precatórias arbitrais e de ordem a serem cumpridas nos limites territoriais da Comarca da Capital, observar-se-á cumulativamente, Inciso I. O endereço para o cumprimento da diligência somente nos limites territoriais da Cidade de São Paulo e a natureza da carta precatória ou de ordem civil, criminal, execuções fiscais, acidentes do trabalho, busca e apreensão de criança ou adolescente, infância e juventude, violência doméstica e familiar contra a mulher, processo administrativo. Inciso II. O envio da carta a um dos seguintes endereços, conforme a natureza. Alinear cartas precatórias, arbitrais ou de ordem, cíveis e dos juizados especiais cíveis e do juizado especial da Fazenda Pública, da Família, Sucessões, Registros Públicos, Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Acidente do Trabalho e Procedimentos Administrativos, para o Setor Unificado de Cartas Precatórias Cíveis, localizado no Fórum Elílopes Meirelles. Alinear b. Cartas precatórias ou de ordem, criminais, do júri e dos crimes tributários, organizados na organização criminosa e lavagem de bens e valores, para o distribuidor criminal do Complexo Judiciário, Ministro Mário Guimarães. Alinear c. Cartas precatórias, arbitrais ou de ordem, de execuções fiscais da Fazenda Pública, Estadual ou Municipal, Fórum das Execuções Fiscais da Fazenda Pública, localizado na Praça Almeida Júnior. Alinear d. Cartas precatórias, que se refiram a ações previdenciárias e de revisão de benefício, para o setor de distribuição do Fórum Previdenciário da Justiça Federal, localizado na Alameda, Ministro Jorge Azevedo. Alinear c. Cartas precatórias ou de ordem, de busca e apreensão de criança ou adolescente, para o distribuidor do Fórum, onde localizadas as varas da família e das sucessões competentes, assim determinadas, de acordo com o endereço, para cumprimento da diligência, face à divisão territorial dos Fóruns Central e Regionais, na Comarca de São Paulo. Alinear c. Cartas precatórias ou de ordem, da infância e juventude, para a vara da infância e juventude competente, assim determinada, de acordo com o endereço, para cumprimento da diligência, face à divisão territorial das varas da infância da Comarca de São Paulo. Alinear c. Cartas precatórias ou de ordem, que se destinem à realização de estudo social ou psicológico, para o distribuidor do Fórum, onde localizadas as varas da família e das sucessões, ou para as varas da infância e juventude competentes, nos termos das linhas e e f, conforme o estudo tenha sido determinado, em de família ou da infância e juventude. Alinear c. Cartas precatórias, que se refiram às causas presvistas na Lei nº 11.340, violência doméstica e familiar contra a mulher, para o distribuidor do Fórum, onde localizadas as competentes, varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim determinadas, de acordo com o endereço, para cumprimento da diligência, face à divisão territorial dos Fóruns Central e Regionais, na Comarca de São Paulo. Alinear c. Cartas precatórias dos Juizados Especiais Criminais. Deverá ser observada a competência territorial da vara, do Juizado Especial, Criminal, Central e dos Fóruns Regionais da Capital, Varas Criminais. Inciso 3. A identificação correta no cabeçalho do endereço completo, CEP e telefone do juízo deprecante, para devolução da carta precatória à vara de origem. Parágrafo 1. As cartas precatórias para alienação de bens de interesse das Fazendas Públicas, encaminhadas para o Fórum das Execuções Fiscais da Fazenda Pública, alínea c, no inciso 2, do presente artigo, serão cumpridas pelo setor de leilão estadual ou setor de leilão municipal, localizados no mesmo prédio. § 2º. Para identificar o local para onde deve ser enviada a carta precatória ou de ordem, na hipótese da línia e, do inciso 2, consultar-se-á o site do Tribunal de Justiça, nele digitando o endereço da diligência. Identificado o Fórum, o seu endereço poderá ser obtido no mesmo site. § 3º. Para identificar a vara da infância e da juventude a ser enviada a carta precatória ou de ordem, na hipótese da línia f, do inciso 2, deste artigo, considerar-se-á o bairro de cumprimento da diligência, de acordo com o seguinte. Inciso 1. Vara Central da Infância e Juventude, Fórum João Mendes Júnior. § 3º. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Aclimação, Aldo da Moca, Barra Funda, Bom Retiro, Brás, Benenzinho, Campuci, Serqueira, César, Consolação, Jardim América, Jardim Paulista, Liberdade, Moca, Paris, Perdiz e Sé e Vila Mariana. Inciso 2. Vara da Infância e Juventude do Fórum Regional 1. Santana, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 707. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Casa Verde, Bairro do Limão, Lima Nova, Cachoeirinha, Santana, Tucuruvi, Vila Guilherme e Vila Maria. Inciso 3. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 2. Santo Amaro. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Capela do Socorro, Ibiraquera, Indianápolis, Parelheiros e Santo Amaro. Inciso 4. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 3. Jabaquara. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Jabaquara e Saúde. Inciso 5. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 4. Lapa. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Brasilândia, Jaraguá, Pirituba, Vila de Jaraguá, Lapa, Nossa Senhora do Ó, Pico do Jaraguá. Inciso 6. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 5. São Miguel Paulista. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Emelino, Matarazzo, Itaim Paulista e São Miguel Paulista. Inciso 7. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 6. Penha, de França. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Cangaiba, Penha de França e Vila Mathilde. Inciso 8. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 7. Itaquera. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Guainazes, Itaquera e São Mateus. Inciso 9. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 8. Tatuapé. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Tatuapé e Vila Formosa. Inciso 10. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 10. Ipiranga. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Ipiranga e Vila Prudente. Inciso 11. Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional 11. Pinheiros. Atende aos moradores dos seguintes bairros. Butantã, Morumbi, Vila Madalena, Pinheiros, Caxinguia e Vila Sônia. Inciso 12. Vara da Infância e da Juventude. Atende aos moradores de qualquer distrito ou subdistrito, somente nos casos de infrações atribuídas a menores com mais de 12 anos de idade. Parágrafo 4. As cartas precatórias ou de ordem direcionadas ao Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães serão cumpridas pelas varas instaladas conforme sua respectiva competência e salvada a existência de procedimento diverso disposto em regra específica.